E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini do New Game Plus e aqui para mais uma notícia da série A Microsoft está abrindo as porteiras. O Chris Charla, que é diretor do ID at Xbox, que é aquele braço de desenvolvimento de jogos independentes da Microsoft, anunciou hoje que a Xbox Live vai começar a se tornar uma plataforma agnóstica para jogos multiplayer. Isso significa que agora quem tem um Xbox One e quem tem um PC com Windows 10 que também roda Xbox Live, vai poder, em teoria, jogar com quem tem PS4, com quem tem o mesmo game no Steam com quem tem Wii U e celular e qualquer outra plataforma em que os mesmos jogos estejam ali funcionando de forma semelhante. É claro que não é bem assim que a coisa funciona. De acordo com ele, isso depende do desenvolvedor escolher quais são as plataformas com quem a rede online vai conversar, mas a boa notícia é que a Xbox Live já vai permitir esse tipo de coisa e o primeiro jogo a contar com isso vai ser o Rocket League, recém lançado jogo de futebol para carros que quem comprar no Xbox One vai poder jogar com quem tem no PC e vice-versa por meio da Xbox Live. Isso abre as portas para, por exemplo, você que tem um Xbox One poder jogar com a galera que tem uma cópia de um jogo no Steam ou na Playstation Network, enfim, em qualquer rede que os desenvolvedores decidirem fazer essa ligação cross-platform. É claro que de concreto a gente ainda não tem nada, só essa informação de que o Rocket League vai ser o primeiro jogo a se aproveitar desse tipo de funcionalidade. A gente não sabe nem exatamente como que ela funciona e tal. Não é uma novidade também. A gente já tem, por exemplo, recentemente o Street Fighter V, que contou com uma conexão entre a PSN e o PC. A gente tem jogos mais antigos, tipo o Portal 2, que também tinham esse multiplayer entre o PS3 e o PC. Mas agora a ideia da Microsoft é abrir realmente para tudo. Embora a gente tenha aí uma ou outra iniciativa desse multiplayer agnóstico, uma coisa que ainda não aconteceu é um multiplayer entre PS4 e Xbox One. E nessa brincadeira quem acaba ganhando são os usuários. A gente sempre escuta falar sobre a diferença de jogadores online em determinados jogos. Isso foi um papo constante, por exemplo, no Star Wars Battlefront, que teria muito mais gente jogando no PS4 do que no One e no PC. Isso também seria uma medida do sucesso do jogo. E, na verdade, isso abre um pouco mais as portas para o jogador ficar mais tranquilo. Foi uma discussão constante, por exemplo, no gameplay do The Division, sobre o fechamento de servidores com relação à falta de jogadores, sobre o fim do suporte das empresas. E essa iniciativa da Microsoft, se ela realmente for abraçada pelos produtores de jogos, pode significar que a gente vai ter jogos multiplayer muito mais ricos, muito mais expansivos e com muito mais gente jogando. Vai acabar aquele problema de você estar lá no PC, na Xbox Live procurando jogadores e lá no Steam um outro cara procurando jogador e no PS4 um outro cara procurando jogador e todas as redes separadamente com pouca gente. Você une todo mundo, junta aquelas eventuais poucas pessoas que estão em cada uma das plataformas e faz um grande bolo e mantém os jogos online vivos aí por muito mais tempo. De acordo com a Microsoft dá para escolher ali se você quer jogar com pessoas da sua própria plataforma ou em outras plataformas ou com todas. Como acontece no Street Fighter V, é uma questão de controle. Às vezes um FPS, por exemplo, quem joga no teclado e no mouse tem um pouco mais de precisão do que quem está no controle. O jogador tem total customização disso daí e é uma iniciativa que vem para somar, né? Para aumentar o mundo online e para tornar esses jogos conectados que cada vez mais são uma realidade por mais que muitas pessoas não gostem de jogos 100% online, eles estão aí para ficar. são uma realidade e isso vem para adicionar bastante coisa legal e trazer bastante gente nova para a comunidade. Há quem diga que essa notícia é mais um capítulo daquela saga que vem desagradando alguns fãs da Microsoft com ela encerrando as suas exclusividades e tornando o Xbox One uma plataforma muito mais aberta e muito mais próxima do PC. Mas ao contrário dessa rixa flaflu entre exclusividades e tal, que o jogo agora não é mais exclusivo e não sei o que lá, essa é uma iniciativa que eu acho que vem como sendo super benéfica para todo mundo e acho que dificilmente as pessoas vão conseguir reclamar de ter mais gente, mais pessoas online para jogar ou não, né? Porque a internet sempre dá um jeito de reclamar de tudo. Alguns leitores até vieram comentar pelo Twitter repercutindo a notícia que essa seria uma informação grande demais para ser divulgada assim. O Charla falou sobre esse assunto no GDC, que é um evento para desenvolvedores de jogos, que é um evento um pouco mais focado, digamos assim, e que esse seria o tipo de informação que se traz numa E3. Mas a verdade é que a Microsoft não tem nada de muito concreto para falar ainda. Existe a possibilidade e o Rocket League já abraçou. Mas talvez na E3 eles falham um pouco mais no assunto com mais exemplos de jogos que vão participar disso. E aí fica a grande expectativa com relação a títulos grandes e com uma grande comunidade online, como é o caso de FIFA, COD, Battlefield e outros jogos assim que são bem, bem populares e que tem esse foco forte no online. E que, né, tem a condição agora de trazer muito mais gente. Por enquanto pouca informação de concreto. Vamos aguardar a E3, se a Microsoft vai falar mais sobre esse assunto. E mais sobre essa política de expandir o Xbox One. Já tem gente dizendo até que o Xbox One nada mais é do que uma Steam Machine. E que esse vai ser o destino do console daqui a um tempo. Isso deixa muita gente chateado. Mas, por enquanto, nada confirmado. A coisa se mantém. Mas a Microsoft deixa cada vez mais claro que a intenção dela é abrir cada vez mais as portas e expandir o próprio mercado. Para PC, principalmente. E para o Xbox One. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Vamos observar os desenvolvimentos aí dessa história. Por enquanto ainda tem pouco papo, pouca conversa. Mas é uma coisa que tem um grande potencial. E que pode mudar um pouco as coisas aí. Então vamos ficar ligados. Eu sou o Felipe Demartini. E até a próxima. e pessoal sim… E aí e aí e aí E aí Tchau.